Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre a reforma tributária que foi aprovada ontem na Câmara nos dois turnos, tá? Tem gente achando que foi só no primeiro turno, não, já aprovou os dois turnos já, né? É lógico, isso é uma derrota para o povo brasileiro, antes de tudo, é uma derrota para o Bolsonaro também, porque ele se posicionou contra essa reforma, não deixa de ser uma vitória para o Lula no final das contas, mas a questão é a seguinte, o resultado final dessa história, quem vai sorrir por último nisso daí, a gente só vai saber mais adiante, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Vaquinha para o Peter arrumar o site, Dei Linguiça para a Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, eu não preciso repetir para vocês o que eu já falei dessa reforma, toda reforma tributária é ruim, todas as reformas aumentam o imposto, nenhuma delas acaba simplificando nada, a grande mentira que estão contando sobre essa reforma é que ela substitui cinco impostos por dois impostos, então simplifica a coisa, não, ela não extingui nenhum imposto, ela cria dois impostos novos com a promessa de que em cinco anos ou dez anos, ou sei lá qual é o tempo que eles definiram ali, isso uma coisa vai ser substituída pela outra, mas na verdade o que está acontecendo agora é só a criação de novos impostos, só vai complicar mais a coisa ainda, né? Se isso realmente chegar lá no final e tiver substituição, menos mal, ainda assim vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, esses dois impostos são tão complexos, tão complicados, que do mesmo jeito vai acabar ficando tão complicado quanto é hoje, e pior, como sempre acontece em qualquer reforma tributária, aumenta a carga tributária, não tem como evitar, né? Pois bem, que é ruim, é ruim, eu já falei os motivos pelos quais é ruim essa reforma em outros vídeos, não vou me repetir aqui, mas o fato é que foi aprovada e foi aprovada com muita folga, isso é um indicador importante, né? Eu tinha falado alguns dias atrás que eu achava que ela iria ser aprovada mesmo, que é aquilo que eu falo para vocês, não é só o Lula que quer torrar dinheiro à vontade aqui no Brasil, né? Também, os deputados também querem mais dinheiro, querem roubar mais dinheiro via impostos para poder torrarem com as bases deles, né? E, então, juntou as duas coisas, os deputados querendo gastar mais dinheiro, gastar mais do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, o Lula querendo gastar também o dinheiro da galera e de todo mundo, no final das contas acabou sendo a festa isso daí. Eu cheguei a falar no último vídeo que, bom, Bolsonaro se posicionou contra, então, de repente, isso poderia fazer alguma diferença, o PL orientou contra, ainda assim, 20 deputados do PL votaram a favor dessa reforma, e o fato é que perdemos de forma acachapante essa história, não tem outra descrição para a coisa aí. Não foi nem por pouco, nem mais ou menos, perdemos com muita quantidade. O texto final foi aprovado por 382 votos, ou seja, teve 75 votos mais do que precisava para ser aprovado na PEC, né? E é uma PEC, precisa de dois terços dos votos do Congresso. Enfim, só 108 votos contrários, né? Enfim, você pode pensar assim, caramba, é, realmente, né, foi uma derrota para o bolsonarismo, para os bolsonaristas e coisa e tal, mas eu diria uma coisa para você, mais ou menos, tá? Por quê? Porque isso vai depender, evidentemente, de se isso vai ser uma coisa boa realmente no final das contas. Eu acho que não vai ser. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dos próximos 10 anos. Se isso realmente for uma coisa positiva, de fato, vai ter sido uma derrota para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Mas eu tenho minhas dúvidas. Como eu disse, ou seja, o que o governo está contando? Ele está contando que ele vai conseguir arrecadar mais dinheiro, vai fazer mais investimento, e a economia brasileira vai continuar funcionando normalmente. Agora, vamos supor que, na verdade, isso aqui seja realmente uma carga tributária muito mais alta do que esperado. O governo acabe pela curva de Lafera arrecadando menos. A sociedade, a própria sociedade brasileira, com a carga tributária, acabe produzindo menos, desincentivada de investir aqui. Enfim, só vamos saber isso no futuro, né? Então, pois bem, a reforma tributária foi aprovada em primeiro turno ontem à noite, e depois foi votada hoje de madrugada, às 1h45, e foi aprovada em segundo turno já. Então, ela já está 100% aprovada na Câmara. Falta votação de alguns destaques que devem ser votados hoje, porém, não se espera nenhuma grande mudança. Ou seja, basicamente, o texto que foi aprovado é o que vai para o Senado. O Senado tem tudo para aprovar o Senado. O Lula tem muito mais força no Senado, Então, lá também deve ser aprovada com certa facilidade. Não se espera nenhuma dificuldade. Se o Senado aprovar também, pronto, a PEC já está valendo. A PEC não tem esse negócio de sanção presidencial, não. Quando é PEC, quando é mudança na Constituição, aprovou na Câmara duas vezes, aprovou no Senado duas vezes, está valendo. Mas, se o Senado mudar alguma coisa, se ele alterar alguma coisa nessa PEC, ela tem que voltar para a Câmara, e aí a Câmara tem que aprovar de novo duas vezes essa alteração que foi feita no Senado, ou tirar a alteração feita no Senado. E aí acabou. Então, pode ser que no Senado já resolva, se o Senado não mudar nada, pode ser que tenha que voltar para a Câmara ainda, mas aí, ou seja, a essa altura não tem mais o que dizer. Essa PEC já está, basicamente, aprovada. Bom, e quais que são as grandes alterações que tem agora? Bom, primeira coisa, o que eles falam aqui, que é a tal da simplificação do estudo, simplificação dos impostos. Você tem agora, ela cria o imposto sobre o bem e serviços, que substituirá o ICMS estadual, municipal, ou seja, mais, substituirá ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, criou o imposto novo, e os outros continuam existindo, não vai mudar nada, não. Só daqui, se não me engano, há 10 anos ou 5 anos, que vai ser tirado, que vai acabar o ICMS. A ideia é que, a cada ano que passe, você vai ter uma alíquota maior para o IBS, uma alíquota menor para o ICMS, até que lá no final, o ICMS e o ISS vão chegar a zero, vão ser extintos, e vai ficar só o IBS. E também, no lugar do PIS, COFINS e mais algumas coisas, vai entrar a contribuição sobre bens e serviços, a CBS. A mesma ideia. Em princípio, vai só criar um imposto novo, ele vai ser baixinho no início, e aí vai diminuindo os impostos federais todos, e vai aumentando esse imposto, até que lá daqui a 5 ou 10 anos, não sei qual é o prazo que eles colocaram, o imposto vai ser todo o novo. Então, pode ser que, de fato, daqui a 5 anos, a gente esteja com uma simplificação tributária. Agora, eu acho pouco provável isso. É o que eu falo para vocês. Aqui no Brasil, sempre tem emergência. Tem que contar com isso. O inesperado é esperado aqui no Brasil. Em algum momento desses 5 anos ou 10 anos, sei lá qual vai ser o período de transição que eles ainda vão definir, vai acontecer alguma crise aqui no Brasil. Vai acontecer uma pandemia, vai acontecer uma crise da dívida, vai acontecer um impeachment, vai acontecer alguma coisa. E o pessoal vai falar, caramba, não, emergência, não podemos abrir mão do ISS, do INSS, ou do ICMS, do ISS, porque os estados estão preocupando, precisam salvar a saúde pública, viva o SUS, temos que fazer isso, e vai interromper esse negócio, e vai ficar a coisa complicada do mesmo jeito. Eu acho que essa é a saída mais provável. Mas é lógico, eu não tenho nenhuma bola de cristal para ver o futuro, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Criou-se também um conselho federativo que vai definir como é que vai ser as alíquotas desses impostos. A verdade é que, por que isso aqui é ruim? Isso é ruim por vários aspectos, mas o principal deles é, acaba com a guerra fiscal. A guerra fiscal é uma coisa positiva. Os governos, o governo acha ruim, porque ele fica disputando, diminuindo imposto para atrair empresa para aquele estado, para aquela prefeitura, então eles acham que é ruim isso, mas na verdade isso é positivo, porque isso facilita com que empresas e determinadas organizações consigam impostos mais baixos no Brasil. Sem isso, acabou isso, não vai ter mais, vai ter uma alíquota única no Brasil todo. Sem isso, certamente vai acabar essa dificuldade, vai acabar esse problema, embora ainda tenha alguns gatilhos que permitam alguns estados e municípios fazerem isso, mas vai ficar um negócio mais restrito e isso tende a favorecer os grandes estados, tende a favorecer São Paulo, coisa e tal, por quê? Porque a verdade é a seguinte, se você tem a mesma condição em São Paulo e no interior da Bahia para montar a sua empresa, é melhor você montar em São Paulo, a maior parte das indústrias já está lá mesmo, já tem mão de obra mais qualificada, já tem tudo mais fácil. A única vantagem que o município do interior teria era justamente poder oferecer um imposto mais baixo, agora não tem mais essa possibilidade. Enfim, e montaram esse conselhão com uma composição que ainda ajuda os estados mais populosos. Então, no final das contas, o que se prevê aqui é que vai aumentar ainda mais essa distinção entre estados pobres e ricos no Brasil. Enfim, é lógico, o imposto é roubo, isso deveria ser roubo em qualquer situação, mas o que eles estão fazendo aqui é basicamente isso. E o mais curioso é isso, a maior parte dos estados mais pobres entrou nessa porque quis ajudar o Lula. Olha que coisa, vão se ferrar no final das contas. Enfim, estabelecem algumas formas de você dar desconto e coisa e tal para municípios e na Amazônia e coisa e tal. Isso aqui é uma alteração que eles incluíram, que é aquela preocupação de aumentar o imposto dos alimentos, então vai ter uma cesta básica que vai ter alíquota zero e, enfim, vamos ver como é que vai ser. Isso vai ser definido, essa cesta básica vai ser definida em lei complementar. Então, depois dessa reforma aprovada agora, da PEC, ainda tem que ver como é que vai ser a lei complementar em cima disso daí, né? Porque um monte de coisa não está definido ali, vai ser definido na lei complementar. Também incluíram uma trava de segurança para evitar o aumento da carga tributária. Então, tem lá um dispositivo dizendo que não vai aumentar a carga tributária. O problema é que isso daí é fácil de contornar para caramba, né? Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daí, né? Bom, por mais que eles tenham melhorado alguns pontos na reforma, ela ainda é muito ruim, como eu falei, ela aumenta a carga tributária, ela traz mais complexidade, vai só piorar a coisa, né? Infelizmente, o Bolsonaro não foi capaz de contornar isso daí, né? O Bolsonaro chegou a se posicionar contra, isso renovou a minha esperança de que fosse passar, como eu falei para vocês. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo falando do tratorasto aí do Lira, que o Lira estava tratorando essa reforma, que ela ia acabar passando, mas com o Bolsonaro contra, eu falei, pô, será que ele vai conseguir convencer? Infelizmente, a resposta a gente tem a essa coisa, né? Não, não conseguiu convencer, não conseguiu convencer, então, na verdade, isso mostrou fraqueza para ele politicamente, a verdade é essa, né? E olha, ele se empenhou ontem, teve uma reunião com o Tarcísio, o Tarcísio, em determinado momento, ele era crítico da reforma, mas ele mudou de ideia em determinado momento, resolveu assumir a reforma e coisa e tal, e qual que foi o argumento que o Tarcísio usou na hora de falar com o Bolsonaro aqui, que Bolsonaro tentou refutar ele ali, mas no final das contas, de fato, o Tarcísio convenceu cerca de 20 deputados do PL a votar a favor da reforma, né? Então, olha só o argumento que o Tarcísio usou, que muito provavelmente é o argumento que usaram para convencer a maior parte dos deputados a votar, isso lógico, além do dinheiro e coisa e tal, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Olha só, o Tarcísio disse, um pouco que eu estava tentando explicar, nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária, porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Ou seja, o Tarcísio está dizendo que a reforma tributária é uma coisa boa, é uma coisa bacana, então é desaprovada, depois vai dizer que a direita foi contra a reforma tributária e sim, a direita foi contra a reforma tributária, a reforma tributária é ruim, esse é o problema, convenceram o Tarcísio que isso vai ser uma coisa boa, mas vai ser uma coisa boa só para os políticos, não vai ser uma coisa boa para a sociedade brasileira como um todo. Chegaram a dizer que isso daqui, que Bolsonaro estava fazendo, era, aqui está o Tarcísio, olhar embargado, a reação do Tarcísio a tensa reunião no PL, coisa e tal, em determinado momento chegaram a falar que isso aqui seria o plano real do Bolsonaro, porque vocês lembram, o Lula votou contra o plano real lá em 1994, e o plano real foi aprovado e acabou sendo uma coisa muito boa, o Brasil não está nenhuma maravilha hoje em dia, mas o plano real é o que mudou a trajetória do Brasil em relação, por exemplo, à Argentina, a Argentina continuou emburacando em inflação, em pressão de dinheiro, Estado gigante, e imprime mais dinheiro, e mais inflação, e mais Estado gigante, o Brasil, com o plano real em 1994, meio que deu uma arrumada, não estamos uma maravilha, mas a gente deu uma boa ajeitada na economia, por mais que a inflação também esteja alta, por mais que o governo ainda imprima muito dinheiro, a gente está num patamar bem mais, digamos, estável em termos econômicos, exatamente por conta do plano real, e o Lula foi contra o plano real naquela época, e aí estão dizendo isso, olha aqui, olha o cara, reforma tributária pode ser o plano real do Lula, que o Lula fez, vai fazer um plano que vai mudar toda a economia brasileira, que vai melhorar muito a economia brasileira, então esse é o argumento dos caras, essa reforma tributária é muito boa, ela vai ajudar muito a economia, então temos que ser a favor, por quê? Porque isso vai ficar bonito depois, e daí quem ficou contra vai ser tratado como um párea nessa história toda, né? E o problema é esse, o pessoal não percebe que existe uma diferença fundamental entre a reforma tributária e o plano real, o plano real significou uma diminuição do tamanho do estado, do quanto o estado pode intervir na economia, lembra? Antes do plano real, até os estados brasileiros imprimiam dinheiro, o Banerj aqui no Rio imprimia dinheiro para ajudar o estado do Rio, o Banespa lá em São Paulo imprimia dinheiro para ajudar o estado de São Paulo, todos os estados brasileiros imprimiam dinheiro, e o governo federal imprimia dinheiro para caramba, isso garantia que os estados podiam fazer qualquer obra que eles quisessem, era só imprimir dinheiro necessário para fazer a obra, né? Então, ou seja, isso dava muito poder ao estado e tirava poder da sociedade. O que foi o plano real? Foi exatamente trancar todas essas impressoras estaduais, a privatização dos bancos estaduais ou extinção deles, e aqueles que continuaram não podiam mais imprimir dinheiro, e também aumento de impostos e diminuição da impressão de dinheiro no governo federal também, né? Então, ou seja, o plano real, ele foi no sentido correto, ele foi no sentido de diminuir o tamanho do estado e dar mais liberdade para a economia, intervir menos na economia, gerar uma moeda mais estável, né? Então, por isso que foi o sucesso que foi. Aí os mané estão falando isso aqui agora para convencer os idiotas igual o Tarcísio de que não, essa reforma tributária vai ser o plano real do Lula. Não, porque essa reforma tributária faz o contrário do que o plano real fazia. O plano real, ele efetivamente limitava o poder do estado. Aqui não. Aqui está aumentando o poder do estado. O estado pode tributar cada vez mais do jeito que achar melhor, conforme achar conveniente. Isso tudo, por quê? Porque o Lula quer torrar dinheiro fazendo obra. Ele acha que o que levanta a economia de um país é o governo fazendo obras, fazendo coisas, e não é. O que cresce a economia do país é o governo não intervindo. Deixa a sociedade privada fazer as coisas. É ela que faz a coisa da maneira ótima, onde é realmente necessária, de forma livre, de acordo com o interesse das pessoas, o interesse comum das pessoas. Enfim, o pessoal está jogando esse papo que a reforma tributária vai ser muito boa quando não, ela não vai ser boa. Então, isso que eu falo. No final das contas, eu não gostei da posição do Tarcísio, achei que ele tomou uma posição ruim nessa história aqui, não estou querendo queimar o cara, dizer, agora não tem mais nenhuma chance, não quero mais Tarcísio, acho que é o que eu falo, política é cheio de altos e baixos, de concessões e coisa e tal, não tem jeito, vamos avaliar com calma, vamos ver o que vai seguir disso daí, mas a verdade é a seguinte, ele foi convencido de que essa reforma tributária vai ser algo positivo, eu duvido, e existe um motivo pelo qual o Lula foi contra o plano real e é a favor dessa reforma tributária, é porque em ambos os casos é a favor de mais Estado, o erro desse pessoal é achar que mais Estado vai ajudar alguma coisa, não, não vai, mais Estado vai piorar a situação no final das contas, enfim, uma coisa que eles falam aqui que pode indicar é o seguinte, porque o plano real lá do Fernando Henrique Cardoso de fato aumentou impostos, aumentou impostos por quê? Porque precisava parar de cortar dinheiro, mas ao mesmo tempo que aumentou impostos, eles diminuíram o tamanho do Estado, o Fernando Henrique Cardoso não fez nenhum concurso público durante o governo dele, fez pouquíssimos concursos públicos durante o governo dele, diminuiu um monte de coisa no Estado, privatizou um monte de coisa, então esse é o caminho, ele precisou cobrar mais imposto, por quê? Porque ele precisava substituir a impressão de dinheiro que funcionava direto aqui no Brasil, aqui eles pegaram só a parte que interessa ao Lula, ah, vai aumentar imposto, igual o Fernando Henrique Cardoso fez no plano real, é o plano real do Lula, não, só que o Fernando Henrique Cardoso fez isso diminuindo o Estado, o Lula está querendo fazer isso aumentando os gastos do Estado, então vai ser uma merda completa, pode ser que o pessoal veja isso aqui como uma derrota de Bolsonaro agora, mas vamos aguardar um tempinho, vamos ver onde é que vai chegar essa reforma, aí a gente vai chegar a essa conclusão, acho triste, acho triste ele estar caminhando nesse caminho, mas vai ser isso que a gente vai ver, né? Bom, o Janones aproveitou para criar mais discórdia lá entre os bolsonaristas, tentando colocar o Tarcísio aqui do lado dele, agradecendo o Tarcísio pela ajuda e coisa e tal, é lógico que ele fez isso para provocar os bolsonaristas, enfim, de novo, eu não estou descartando o Tarcísio não, eu não gostei da decisão dele, acho que ele decidiu errado, mas vamos ver. Bom, e agora, por que aprovou tão fácil? Por que conseguiu esses votos todos no Congresso? O Congresso não é de direita e coisa e tal? Pois é, a questão é aquilo que eu falei para vocês, já havia o interesse do Congresso também em gastar mais dinheiro, né? E aí, ainda teve o Lula liberando 2,1 bilhões de emendas antes da votação, aí depois ele liberou mais 5,3 bilhões em emendas PIX no meio da votação, então no total 7 bilhões liberados aí entre o período anterior à votação e o que ele liberou em votação e detalhe a chamada emenda PIX que, né, cara, é o que eu falo para vocês, eu estou tentando explicar isso há um tempão, o orçamento secreto era bom, limitava a possibilidade do governo interferir em votações, acabaram com o orçamento secreto, o Lula agora consegue de novo comprar deputados, está fazendo o mensalão de novo, olha o mensalão funcionando, é basicamente a mesma coisa, um pouquinho mais tortuoso, um pouquinho mais diferente, lá antigamente era dinheiro vivo na mão do deputado, mas é basicamente a mesma coisa aqui, emenda PIX, vai para a prefeitura, a prefeitura gasta como quiser, se quiser, dá um dinheiro para o deputado, dá um dinheiro para o deputado, para a empresa do deputado ou para o amigo do deputado e pronto, resolve o problema, realmente muito triste isso daqui, ó, ainda aproveiteu mais 6 milhões por deputado para aprovar a reforma tributária, detalhe, já tinha aprovado, já tinha prometido 7 milhões para cada deputado, então com mais 6 milhões, ao todo serão 13 milhões a mais, então, então, peraí, olha só, entende direito, isso aqui foi 2.1 bilhões antes da votação, aí teve mais 5.3 liberado já durante a votação, e agora tem mais 13 milhões por deputado prometido para depois da votação, é o mensalão, voltou o mensalão, exatamente como era antes, e a imprensa achando lindo, o STF quietinho, todo mundo feliz da vida, por quê? porque é mais dinheiro para o Estado, é mais dinheiro entrando para eles poderem entorrar como eles acharem, quando eles acharem melhor, e lógico, quem se ferrou nessa, como eu falo para vocês, eu não estava lá na Câmara dos Deputados, você não estava também, então, pois é, nós nos ferramos nessa, a União Brasil falou que não ia votar pelo adiamento da reforma tributária, porque tinha aquela questão com a ministra do turismo lá, vocês lembram, a ministra do turismo ela era da União Brasil, mas em determinado momento ela brigou lá dentro da União Brasil, e aí a União Brasil passou a exigir que o Lula tirasse ela e botasse outra pessoa da União Brasil, e depois que ela foi mantida no turismo, a maioria da bancada da União Brasil defendeu o adiamento da reforma tributária, o que o Planalto fez? imediatamente demitiu a ministra, indicou o cara que eles queriam para o Ministério do Turismo, então não teve parada, olha só, é o que eu falo para vocês, você acha que esse pessoal está se esforçando tanto para aprovar isso daqui, para ajudar a sua vida? Não, meu amigo, é para ajudar eles, eles que vão ter mais dinheiro lá para roubar com todo mundo, para pegar, torrar dinheiro à vontade, fazer corrupção como quiserem, aí depois disso, evidentemente, a União Brasil orientou a favor da reforma tributária, pois é, é isso daí, essa é a história, está mais do que claro que foi um tratoraço, o Bolsonaro tentou se opor, não conseguiu, aí agora a situação é essa, porque o pessoal está apostando que isso vai ser uma coisa muito boa, eu não aposto não, eu não sei não, eu não acho que vai ser bom não, pode dar algum nível de otimismo, o pessoal falando aí na mídia e coisa e tal, mas eu sinceramente não estou otimista, o Lira também autorizou a votação remota, podia fazer home office para votar a favor da reforma tributária, realmente aquele negócio. Enfim, tem aqui a lista dos deputados com o placar, o placar foi muito grande, 382 a 118, o segundo turno foi aprovado por 375 a 113, então passou com muita folga, é aquele negócio que eu falei, é muita coisa, muita gente querendo roubar o seu dinheiro, querendo usar o seu dinheiro, por isso a facilidade, enfim, vamos aguardar agora a definição da lei complementar com esses impostos todos e vamos aguardar no que dá isso daí, está todo mundo aí querendo vender a ideia de que foi um sucesso, que isso vai ser bom para o Brasil, não, isso não foi um plano real, não, isso foi um anti-plano real. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.